Boa noite, boa tarde, bom dia, tudo de bom, muita alegria, felicidade, de um lado tem um candidato que se não votar nele, tem um outro que é o menos pior, 380 bilhões de dólares no banco, prestou dinheiro para o FMI, pagou a dívida com o FMI, menos pior, é do Molusco, que os outros querem atirar, até o Molusco falou, não usem vermelho, não passeiem por cor vermelha, e do outro lado, o do projeto, se não for o meu projeto, eu não voto nele, ou é o meu projeto, ou é o meu projeto, ou não é nenhum projeto, eu não voto nenhum projeto, ou é o meu projeto, ou é o meu projeto, ou é o meu módulos operantes, estão sempre, estão sempre, estão sempre levando o culo da gente, que doideira, Bom, enfim, tudo de bom para vocês aí, muita energia positiva, muita alegria, melhores salários para os terceirizados, para os funcionários públicos, e aí 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 E aí